Cabeça fria, controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para a gente conseguir sair daqui com a vitória, certo? Persiste até o final, insiste, cabeça fria, controla o estresse, raciocina sob pressão, que a gente sai daqui vitorioso, vamos com Deus, vamos embora! Vamos fazer hoje pelo Pai Sandu, beleza? Todo mundo junto, unido, e a gente tem 90 minutos, como o professor sempre fala, para a gente poder conseguir a vitória, vamos lá! Alegria para jogar, inteligência, mas é o seguinte, mas agrediu os caras. Vamos para cima dos caras, vamos para cima, uma porra! Vamos para cima dos caras, vamos para cima dos caras, vamos para cima dos caras! Vamos para cima dos caras, vamos para cima dos caras, vamos para cima dos caras! Vamos para cima dos caras, vamos para cima dos caras, vamos para cima dos caras! Vamos para cima dos caras, 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 vamos para cima dos